E aí pessoal, tudo bem com vocês galera? Estamos aqui com mais um caminhão, o MTL Pounder galera, pra série aí, é, veículos pesados GTA V, dessa vez, meu, não dá pra soltar carga, ele é de uma maraca, meu, como que é? Rebs Liquor, é um MTL Pounder, então é, REBS, RERS Liquor, aparentemente, né, então vamos dar uma voltinha com ele, primeiro, caramba, olha galera, tem dois policiais aí, meu, vamos fazer aqui, A invasão do quartal Vamos lá galera, foi, foi, olha, meu, eles atiram Tipo, eles podem me matar em pouquíssimo tempo, se eu quiser, vamos lá Meu, ele quer entrar em alguma viatura pra fugir Vamos lá Ele quer me tirar do caminhão Pronto, perdeu Vamos destruir tudo galera Vamos arrebentar as viaturas Tipo, a gente tem que destruir elas completamente com os policiais aí, que surgiram duas motos ali do nada, não agra isso Ó Caralho Meu, em pouquíssimo tempo, o quartal tá dominado pelas viaturas, mano Que insano Vai, bate, bate Epa, epa, epa Que que eu fiz Caralho, sai polícia Vai, vai Caramba Olha, meu Vai invasão do quartal Caralho Todo esse mundo que tem pela frente Sai Agora que eu quero sair, não dá, né Ah, agora foi Ó Ele cumpriu Vamos lá A invasão nos quartéis de emergência de Paletomé Vai Vai, ó Todos os veículos Poupou Foi Meus veículos tão denificados ainda pouco, né Vai, 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 vai Galera, um policial ali Que porra, meu Caminhão empacou Foi isso, galera Muito legal Tchau